A gente está com índice de desemprego gigantesco, índice recorde no país e tem oportunidade, né? Mas para isso é preciso também qualificação. Sobre esse assunto a gente vai conversar aqui, como você já adiantou, com a Fernanda Fernandes, que é a diretora executiva do Sindibares. Fernanda, bom dia para você. Conta para a gente o que acontece, porque muita gente está reclamando aí, né? Que não tem emprego, que está precisando de uma oportunidade e o Sindibares tem essa oportunidade, né? Bom dia mais uma vez. Muito bom dia, Patrícia. Bom dia, Manoela. Bom dia, telespectadores. Obrigada pela oportunidade de vir falar com vocês. Realmente temos muitas vagas, né? Eu venho aqui falar em nome do Sindibares, que é o Sindicato de Bares e Restaurantes do município de Goiânia. Nós temos mais de 500 vagas para emprego para começar imediatamente. E a gente não tem encontrado essas pessoas para trabalhar. A gente tem feito, inclusive, parceria com o SESSEG, que é o Sindicato dos Empregados do Estado. E a gente não tem conseguido essas pessoas para colocar no mercado de trabalho. E a gente percebe uma dificuldade ainda maior, que a gente não encontra pessoas qualificadas, como, por exemplo, cozinheiras, chefes de cozinha, auxiliar de cozinha. A gente entende que, por exemplo, em outros estados, como o estado de São Paulo, é muito mais comum a pessoa se qualificar antes de buscar um emprego, né? A gente tem muitas pessoas que estão buscando uma oportunidade de primeiro emprego, no entanto, não se preocuparam ainda na primeira qualificação. Então, se é o seu caso que está assistindo, procure se qualificar e vá ao mercado de trabalho, porque é a oportunidade que está aí batendo a porta. Não é que a experiência é exigida, mas sim a qualificação, que se faça cursos ali, não é mesmo? Exato. Quanto mais a gente faz curso, mais a gente aprimora, né? Já dizia a minha avó que o saber não ocupa espaço. Então, quanto mais a gente aprende, mais a gente está qualificado e melhor a gente vai para esse mercado de trabalho. Vou dar um exemplo. Um auxiliar de cozinha, né? Não é porque você cozinha em casa que você vai entender as técnicas de corte ou de limpeza ou de cocção de uma cozinha industrial, de uma cozinha profissional. O tempo, principalmente, é muito diferente, os equipamentos são diferentes, então é importante se qualificar para entrar melhor no mercado de trabalho e você ter melhores oportunidades. O mercado está aí sedento para mão de obra qualificada e, por isso, a gente tem até lançado cursos de qualificação para alguma mão de obra que seja tão específica como, por exemplo, sushi e sashimi, né? Que é no caso do Sushi Men. A gente está com vagazinha aberta para esse curso que vai acontecer já nas próximas semanas. Como que faz para participar? Tem um custo? Como que funciona? O custo desse curso está sendo subsidiado pelo Sindibares, porque a gente tem que contribuir com a sociedade e alavancar essa capacitação. Então, quem quiser participar do curso, pode entrar em contato pelos nossos canais, pelo nosso site sindibaresgoiania.com.br E quem tiver a procura de emprego, por favor, nos envie o seu currículo para rh.sindibaresgoiania.com.br A gente quer muito colocar você no mercado de trabalho com uma boa oportunidade e uma boa qualidade de vida no seu emprego. Então, a ideia é que a gente consiga juntar onde você mora um lugar mais próximo para que você tenha qualidade de vida no seu trabalho. São mais de 500 vagas para quais áreas? São áreas diversas? São áreas diversas. Eu costumo dizer que hoje quem é cozinheiro em Goiânia, auxiliar de cozinha, só fica desempregado se quiser. Porque a gente tem tanta vaga em aberta para essas duas, que não tem como achar. Então, assim, se você quer começar, vá atrás de qualificação, vá atrás de uma oportunidade, porque vaga tem. Além de outras vagas, como a gente consegue bastante busca, como auxiliar de garçom, cumim, operador de caixa, monitora de parquinho. Outras mais, como, por exemplo, alguém que seja especialista em carnes, churrasqueiro, chapeiro, atendente de lanchonete. Gente, as vagas são as mais diversas. Isso já é um termômetro para uma retomada? Porque muita gente acabou dispensando, né, naquele período de fechamento e da pandemia. O pessoal já está recontratando? Sem sombra de dúvidas, é isso, né? O mercado de alimentação, ele reage de uma forma espontânea, cada vez que a gente tem maiores flexibilizações, mas principalmente com o aumento da vacinação. Então, esse mercado, ele é pungente, né? As pessoas querem sair de casa. Essa é uma retomada e a gente está muito preocupado, porque a gente tem muita mão de obra escassa, né? Então, realmente, está faltando mão de obra. Se você quer trabalhar, não deixe de nos enviar o seu currículo, rh.sindbaresgoiania.com.br. Já estou apelando aqui, gente. Quem quer trabalhar, vem pra gente. E os salários, a faixa salarial ali, como que é? Tem dos mais diversos. A gente tem a partir de 1.270, que hoje é o piso da categoria, né? Em Goiânia. E isso vai daí acima. Então, 1.270, pra cargos, por exemplo, mais básicos, como um serviço gerais, auxiliar de limpeza, ou um auxiliar de cozinha mais voltado pra uma pia, por exemplo. Mas, dali em diante, começam a subir. Então, cozinheiros na faixa de 1.500, 1.700, 1.800, dependendo, é claro, da qualificação e experiência. A gente tem outros, por exemplo, quando são noturnos, a mais de 2.000 reais. Tem cargos que chegam a 3.000 reais. Mas o importante, pra se ganhar bem, tem que saber melhor o que faz. Tá ótimo. Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Obrigado, Dado, Manu. E não adianta ficar sentado esperando a oportunidade cair no colo, né? Tem que se mexer, tem que se qualificar assim, porque o mercado, ele é exigente. Senão, você vai acabar ficando pra trás, né? Já tá dado o recado aqui, já sabe onde procurar. Tem vários cursos gratuitos também, é só pesquisar ali que você consegue saber pra poder se qualificar e entrar nesse mercado, melhorar de vida, né, Manu?